O frango temperado só com sal e pimenta? Sim, no início o bombom temperado com sal e pimenta. Posso colocar um pouquinho de sal? Por favor, Edu. A pimenta a gente já colocou um pouquinho, então um pouquinho de sal. Isso. Agora nós vamos preparar o gengibre. O gengibre. Para o molho que vai laquear, que vai dourar esse frango aí. Perfeito. Então, veja que coisa interessante, né Edu? O gengibre... Primeiro a gente precisa entender que gengibre se descasca com colher. Tá. Deixa eu ver aqui uma. Tem aqui, né Edu? Posso? Pode, se quiser média, pequena. Aqui é média. Ó, isso aqui é legal, Luquinhas. Olha esse truco que você em casa também. Então ó, gengibre a gente descasca cru, com colher. É melhor do que com a faca. É sim, porque se você deixar... Isso, e a pessoa começa a perder. Com a faca as pessoas às vezes cortam essa protuberância aqui, tá vendo? Até mesmo essa pequena, ó. E ele tem os filetes, né? Isso, e com a colher você não perde isso, ó. Com a colher você não perde nada. Que demais. Para não ter desperdício. Com a colher... E o mais, essa casca bem lavadinha, poderia ir para o caldo também, numa boa. Sim, sim. Precisa tomar cuidado com alguns produtos no caldo, porque senão ele predomina. Acentua demais. Tanto na cor, quanto no sabor. Perfeito. Por exemplo, alecrim, gengibre no sabor. Gengibre, sem dúvida. Na cor, beterraba. Você põe beterraba num caldo, tudo que você for fazer vai ficar vermelho. Menina adora. Não sei se for pai de menino ou menina. Menina você faz... O roxo, o avermelhado. E para o menino, espinafre. Para o meu sobrinho, para o Pedrinho, para o... Isso. Boa. Para o índio. Gostei dessa dica, gostei dessa dica. Eu faço verde. É cor de super-herói. Ah, bom. Nessa receita, Luquinhas, a gente precisa do sumo, somente o sumo do gengibre. Eu só dei o toque de descascar com a colher para prender. É um truque. Mas você nem precisaria descascar, assim, porque nós vamos ralar ele. Então, para se conseguir o sumo, somente o caldo do gengibre, você coloca um pano desses, assim, com furinhos, né? Coloca dentro de um bowl, coloca o gengibre e nesse ralador aqui mais fininho, você rala o gengibre aqui, ó. Cuidado com o dedo, sempre, né? Sim, é. Muito cuidado com o dedo. E rala em cima do pano, ó. Então, para essa receita do frango, você vai usar só o líquido. Só o líquido. É só o sumo do gengibre, né? Porque muitas vezes na culinária, não sei se o Demos concorda comigo, muitas vezes as pessoas não gostam de alguns sabores, não gostam quase da textura, enfim, de algum alimento. Sim, sim. Quando você põe líquido, a pessoa muda. Ou em pó, por exemplo. Alguns ingredientes em pó, as pessoas gostam, porque não tem o pedacinho. Não fica tão forte o sabão, né? Aí depois de feito isso, Lucas, ó, aí você só espera. Uma trouxinha. Olha que legal. Olha que ideia sensacional, Chef. Para fazer suco de gengibre. É. Esse frango tem um truque especial que você vai acompanhar agora. Professor Delmas tirou o líquido do gengibre. Isso, o sumo do gengibre ralando em cima de um paninho, né? Que aqui está. Isso. O sumo do gengibre, pouquinho, não muito. Pouquinho, é, porque é muito forte, né? Uma colher de sopa. Isso. Agora, aprenda esse truque para você mudar o seu frango do dia a dia. Agora. Isso, duas colheres de sopa de... Molho de soja. Molho de soja, muito bem. Duas colheres de sopa de cachaça. Ou se você quiser, você pode usar saquê ou um conhaque, alguma coisa. Eu gosto de usar cachaça. Você gosta do quê? Eu gosto de usar cachaça. Então, usa cachaça. Pode usar. Vamos respeitar o chefe. É. Isso. Uma colherzinha de chá. Obrigado, Luquins. De ame cheia, está vendo? De... Essa é de cafézinho, né? É, de café, desculpe. Perdão. De amido. Amido. Um pouquinho só de amido. Um pouquinho. Uma colherzinha de café. Café é barro. É. Então, aí a gente misturou. Imagina. Aí a gente misturou. Isso. Aí misturou isso aqui, ó. Aí misturou. Gengibre, um pouquinho. Olha o cheiro que já sobe aqui, está vendo? Gengibre, cachaça, né? Gengibre, cachaça. Lucas, ó. Cuidado do rostinho aí, viu, Luquinhas? Com a... Se espir... Se for... Aí sempre pode vir o álcool aí. A gente pode estar sempre cozinhando aqui, né? Por causa do álcool, pode ser que dê uma... Uma flambada, né? Quer dar uma flambada? Não, vamos flambar também. Não precisa? Não precisa. Não precisa. É legal que ele tirou o Lucas assim, ó. Para trás. Vamos flambar, vamos flambar. Não, não precisa. Não precisa. Mas, Lu. Olha como já muda a cor do frango, olha. Muda, olha lá. Ele cria no frango essa... Essa segreda pele. Boa, muito bem. Essa película. Isso. Então, olha só. Você que está acompanhando essa receita do franguinho. Muitas vezes o seu frango está meio pálido e tal. É. Não importa se é o peito, coxa, sobrecoxa, desse jeito. É. Olha que bonito. Vai mudar o seu frango, né? Está vendo? Ó. Que delícia. Meu Deus do céu. Olha, Edu. O franguinho, então, só temperado com sal e pimenta. E esse molhinho especial, feito com molho de soja, gengibre... E amido. E amido, só. Ah, se não tem amido, dá para você pôr um pouquinho de farinha de trigo. Mas o ideal é com amido. Com amido. É. Ele fica de... A farinha de trigo deixa ele muito... Ela pode criar uma casca na panela, porque ela gruda. Ah, perfeito. Ela gruda. Na dúvida, amido. Amido, amido. Sempre o amido é melhor para esse tipo de receita, professor? Eu coloquei em sugestão lá, para quem não tiver amido, usar a farinha, mas o melhor é amido. Sempre amido, Edu. Vamos pegar algumas folhas de acelga, a gente põe no chinoa. E coloca lá. Isso. Aqui. Ou numa peneira. No chinoa, põe numa peneira. O arroz. Você não... Por enquanto, você não mexe nele com relação a... Ele ainda precisa cozinhar mais. Sim. Lucas, volta para o seu lugar. Pô, Bibi. Você pegou mais frango? Volta lá para o seu lugar. Volta lá, quietinho. Ó, bonzinho. Você viu que... Daí chega no final, não tem. Vai chegar... Isso para mim é um elogio, viu? A gente distraído. A gente distraído ali. Foi um telespectador que mandou uma mensagem. Olha só, você viu? Chegou no Dennis, o Dennis falou com a Bibi e falou, ó, o Lucas está roubando frango. Obrigado. Obrigado a você de casa, pelo carinho. Obrigado, porque você vai chegar no final, não tem frango. Mas que menino, tapeca. Deixamos ali um pouquinho. É, deixamos ali um pouquinho. Depois tira a pasta na água fria. E essa é a técnica de branquear. Jogar na água fervendo ou no líquido fervendo. Aqui nós estamos usando o fundo. E depois retira e joga na água gelada ou na água fria para você poder trabalhar. Professor, chegou a selga. Nós temos três minutos e meio, então. A selga. Enrolar a selga no frango assim, ó. Tá vendo? Lá o frango na selga. Isso. Perfeito. Aquele frango que foi devidamente laqueado. Muito bem. Na panela, com gengibre, com molho de soja. Esse frango por si só já dá para comer ele, né? Sozinho já dá. Com uma folhinha de a selga, um pouquinho de... Aí você está acompanhando aí, professor Delmas. Eu vou até passar aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se eu não vou passar na frente de nenhuma câmera. Aí você está aqui, ó. Então, esse daqui seria a entrada, ó. Aí a gente tem a muquequinha. Aqui do lado eu vou puxar para cá. Aqui, Edu, ó. Um molhinho mostarda e mel. Mostarda e mel. Perfeito. Professor, o... Na verdade, ali, só mostarda e mel. Só mostarda e mel. Perfeito. 30% de mel para a quantidade de mostarda. Deixa eu... Pega aqui embaixo para mim, por favor. Bora, chefe. Uma borrachinha aqui, ó. Por favor. Coloca ela ali em cima, ó. Ali, do lado daquele prato. Nós vamos fazer o seguinte. Mostrar tudo o que a gente está fazendo e fez para você. Ali é a muqueca. Só para eu pôr aqui, senhor. Aqui é a muqueca. Não, esse aqui deixa eu aqui, ó. Só para eu pôr aqui, ó. Ele está acabando aqui. Aí é o seguinte. Aqui. A selga, então. Mostarda e mel. Perfeito. Olha que belezinha, ó. Então, dentro, aquele franguinho, ó. Para você arrumar na sua casa. Olha que lindo, ó.